Aceitamos esse encaminhamento, viu, Valquinha? Segundo item de pauta, informes de expediente da Presidência e da Secretaria Executiva. Eu vou abrir para a Secretaria Executiva, em função do processo de chamamento para a eleição das vagas remanescentes do Conselho Municipal do Rio Grande do Rio Grande do que ocorreu. Por favor, Secretaria. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. No mês de abril, nós damos início ao cadastramento de entidades para reposição das vagas remanescentes do nosso Conselho. Então, durante o mês de abril, as entidades se cadastraram, houve um cronograma que foi seguido e, para a perdida das vagas, a vacuzona 5, 9 e também para o segmento técnico profissional, apenas 3 entidades se inscreveram e as 3 estavam com a documentação em ordem. Eu procedi à comunicação a essas entidades e avisei as mesmas que, no dia de hoje, na nossa Assembleia Ordinária, eles deveriam estar aqui presentes para poder participar do pleito da eleição, que, no caso, vai ser entre somente o segmento dos dois concorrentes do lavado. E, se não estivessem aqui, os mesmos perderiam o direito de participar do pleito da votação e, portanto, de pertencer ao nosso conselho. Então, por isso, eu peço que se identifique se encontra-se em nosso meio o representante da Macrozona 9, e a Associação dos Moradores da Região dos Aparais de Campinas. Está presente? Estou. Senhora Dona, senhora? Eu sou Rosa Lice Brita Araújo, a vice-presidente da Monarque. Certo. Senhora Rosa, somente a... Nesse segmento, somente a sua instituição se cadastrou, o campo comum vai ser necessário fazer o pleito, e a senhora está automaticamente eleita para concorrer o nosso conselho, o VN2013-2015. Então, seja bem-vinda. Obrigada. A senhora se é presente. O que é? Pode vir o microfone. O nosso conselho, primeiro, não podemos aplaudir mais uma conselheira. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar em que está agora nesse conselho também. Já faço parte de vários conselhos e representando a Associação Amorac. Nós, Amorac, nós tomamos conta da região todinha dos Amarais. São 12 bairros. Né? Então, para nós é uma satisfação estar presente aqui e fazer parte desse conselho. Seja bem-vinda. Nós temos no site, viu, onde tem as informações do conselho. A senhora já está no meio, né, do conselho para receber as informações. E nós estamos lá, secretarizando a disposição para tirar dúvidas. E a partir de agora, a senhora já pode votar nas próximas demandas do tempo. E a senhora já pode votar. Tudo bem. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. O segundo caso é o segmento técnico-profissional, onde duas entidades se cadastraram. E você precisa saber se encontrou, por exemplo, o representante da ADES, Associação Brasileira de Geologia Sanitária e Ambiental. Não? E o representante da SASP, Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Não sei. Não sei. Se há, eles vão comparecer, ela vai estar desclassificada, porque é prorrogativo estar presente hoje para a nossa manhã. Ah, está presente aí. Tá? Boa tarde. Oi. Oi, o seu nome é? Cíntia. Cíntia. Cíntia, essa parola. Cíntia, se eu for olhar para você, que você tem a ser da vida, com a presa do fone. Nós estamos agora em um momento de eleição, né? Eu já disse ao pleno que as duas instituições... Tem uma possibilidade de se elegerem, né? Só que o representante da ADES não imporceu ser presente. E somente a sua instituição, que é o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Então, a senhora está automaticamente eleita para participar deste conselho. Seja bem-vinda. O prêmio, um aplauso e a senhora participação. Muito obrigada. O que pode ser? Boa tarde. Estou feliz de voltar ao condeno. Eu já fui dentro do condeno há muitos anos atrás. Então, eu já conheço um pouco da estrutura do funcionamento. E hoje eu estou representando o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Eu sou diretora financeira e também estou fazendo, estudando doutorado na PUC de Campinas. E estou aqui para contribuir com as instituições do conselho para que está participando. Obrigada. Então, para finalizar esse processo, eu quero dizer que a entidade APES, Associação Brasileira de Gerencia Sanitaria e Ambiental, está desclassificada pelo fato de não estar presente e felizmente nessa reunião. E estamos a duas vidas e duas mãos com os senhores.